Bola na linha de fundo, chega a marcação, nasce ali o primeiro escanteio, não. Bola mais atrás pro Arlen, cruzamento dentro da área, tira ali o Alassi, insistiu, papão, bola trabalhada aqui no meio, vai bater pro gol, Russo! Vai trabalhando bola, trabalha aqui com o número 7, que é o Ronald, ele limpou de esquerda, não caprichou não, mandou muito longe da meta do Laerte. Recua mais atrás aí o jogador, que é o Renan, o Motoclube já retoma a bola e vem pro ataque, forçando dentro da grande área, tava por ali. Nada, nada, o São José, ele só, o lado mais fraco do São José é lá pela direita. Segura aí, Robson, porque vem o cruzamento dentro da área ali do... A gente que tá aqui e as pessoas que estão em casa acompanhando o Político Esportivo. Se manda vai embora pela ponta esquerda, Maxwell vai pintar cruzamento dentro da área, forte demais, passa por todo mundo. Vai tentar a recuperação por ali, o... Cruzamento dentro da área, é momento de perigo pro Papão do Norte, Ronald já ajeitou, tá trabalhando ali a bola com o Enzo. Maxwell, cruzamento dentro da área, bate na marca... Juninho, perna direita, Juninho, bola vem dentro da área, sobe o... Já autorizada a cobrança, é o Papão no ataque, cruzamento, passa por todo mundo, é dizer, tá no ataque ali com o Luiz Felipe. Passou pela marcação, cruzamento dentro da área, vai sobrando ainda, tá viva a bola, batida pro gol pelo Russo. Tocou mais atrás, é jogada perigosa, vai insistir no Papão do Norte, a bola foi forte demais. Se livrou da marcação, linha de fundo, cruzamento dentro da área, vem o Papão, tá viva ainda a bola, vai bater pro gol, desvio. No meio do caminho, sobrou a batida, vem trabalhando ali o jogador que é o Juninho, limpou o Maxwell, passou em velocidade, vinha cruzamento antes. Já foi autorizado, é escanteio, mais um escanteio pro Motoclube. Cobrança feita, sai de qualquer maneira, sobrou a bola, batida de longe, tira a marcação da equipe. São duro em cima dele aqui do... do Rian. E o sobrou a bola batida pelo Ronald. E tenta agora dar um contra-golpe, o contra-ataque, a equipe do São José, bola longa demais. Mas no meio do caminho aqui, houve uma... Tocou pra Yarlene, cruzamento, vem bola dentro da área, foge do controle ali do Enzo. E dá contra-ataque pra equipe do São José, vem trabalhando bola com o Diego e agora é obrigado a fazer a... O Arlen. Tenta trabalhar a bola ali com o Fernando na frente, recebeu novamente, Yarlene, cruzamento dentro da área. A galera tava se apresentando por ali, o Juninho, ou melhor, Robson Martins, ele tá com a gente. São José no ataque. Cleitinho trabalha a bola, do ladinho dele tem o Rian. O Ronald devolveu o Juninho, linha de fundo, cruzamento dentro da área, Laércio. 10 minutos. Vem aí o Diego e recebe com o gol de falta no campeonato. Vai ser autorizada, a bola batida pro gol. Passa sobre 05-99-09, tome o Papão do Norte no ataque, Maxwell que cruzou por lá. Pode ser agora torcedor do Papão do Norte, Juninho, perna direita, subiu por ali. O Iago Ramon, tá viva a bola ainda, tá marcando alguma coisa ali, diga lá, Robson. E veio o Papão do Norte, vem trabalhando. Esse é o Enzo. Vai fazer o cruzamento, bola dentro da grande área, vem o Papão. De Juninho pra Ronald, de Ronald pra Juninho. Dentro da área, a bola cruzada novamente. Zero Cordinho, zero Maranhão Atlético. Arlen, cruzamento no meio do Papão do Norte pro Motoclube. Vem bola dentro da área, tira ali o Renan. Mas a bola tá viva ainda. Pro Motoclube, cruzamento dentro da grande área e o toque. Compartilhe pra todo mundo. E vamos nessa, vamos seguir. Vem aí o São José. A bola tocada errada e ali uma colisão. Diz que tá valendo. Eu digo, portanto, que foi amarelado na equipe do São José. Primeiro São José. Juninho na batida. Vai ser autorizado. Prepare o seu coração, torcedor motense. Juninho, cruzamento, bola dentro da área. A sobra de bola, batida. Gol! Vai ser autorizado. Prepare o seu coração, torcedor motense. Juninho, cruzamento, bola dentro da área. A sobra de bola, batida. O São José tenta, quem sabe, fazer o gol e não sair com a derrota nesse primeiro tempo. A bola batida de longe. O São José, já autorizado, a bola dentro da área. Sobe de cabeça ali o zagueiro. Quantos minutos, Robson? De acréscimo, dois minutos. Dois minutos. Olha o papão, o Arley roubou a bola. Cruzamento dentro da área. Passa. Juninho toca a bola no meio. Esse é o Ronald. Juninho novamente tem espaço. Distribuiu a bola com o Enzo. Invadiu a área. Cruzamento! Passou por todo mundo. Mas esperamos que o futebol do moto volte para o segundo tempo. Olha, segura aí, porque vem o Ronald. Invadiu a área. Bateu para o gol! E ela passa por... Esse é o Johnny. Nas costas para a marcação. Volta a bola aqui com o Juninho. Ele gira no meio. O papão vem para o ataque. Tentando, quem sabe, mais um gol. O Ronald foi quem bateu. Com o Diogo. Olha o cruzamento dentro da área. Passa em velocidade ali o Adriano. Mas segura a metrata. Linha de fundo. É o papão tentando o ataque. Arlen passou, mas recebeu. Já foi autorizado o Ronald. Bola dentro da área. No primeiro pau, tira a marcação. Trabalha a bola com o Denilson, número 18. Mais atrás ele aciona o Russo. Tocou a bola na frente. Veio a batida para o gol! Paulo Matheus da cobrança. Perna à direita. Suspendeu a bola dentro da área. Vai subindo ali o ataque da equipe do papão. Luiz Felipe que bateu para o gol. Tem pressa. E diz que a pressa é inimiga da perfeição. Já rouba a bola do papão. E vem embora com o Enzo. Bateu na mão ali do Enzo. Disse não o arbitrário. E veio o São José. Tentando o ataque. E escapa. Nosso trabalho. É o moto que vem para o ataque. Número 8 é o Russo. E agora pegou pesado ali em cima dele. O juiz deu vantagem. Bateu para o gol. Número 8 é o Russo. E agora pegou pesado ali em cima. Bola dentro da área. Escorregou quase que dava certo ali para o Serginho. Está viva a bola ainda. É o zagueiro Luiz Felipe que está na área. Cruzamento em dois lãs. E agora os passes vão ter que ser longos. Porque tem muita água no gramado. E agora uma pegada mais do outro da área. Afastou a zaga. Sobrou ainda. Vai bater para o gol. O Adriel em sua primeira participação. Está tudo valendo isso ainda. Agora antes de chutar tem que erguer a bola. Olha o ataque do papão. Tentava ali na frente. Deu certo. Vai invadir a grande área. O Denilson. Aí é bola aquática. Vamos dizer assim. Futebol aquático. Futebol aquático. Que nem o meu amigo Gil gosta de falar. Agora não dá para entender. Olha a bola batida de longe ali. É Marcelo. Ele querer ainda...